Oi pessoal, eu sou a Isa, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos continuar com a nossa série Aluga-se, mas antes da gente começar já vai deixando seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Bora jogar! Muito bem galera, estamos de volta depois de um pequeno hiatus, né? Fizemos uma pausa, mas voltamos aí com tudo e Dona Mariana está assistindo TV porque ela está precisando de diversão. Também, né, depois de todas aquelas coisas que ficou quebrada, né? Mas agora, ó, tudo consertadinho, tá? A moça que eu contratei para vir arrumar, já arrumou tudo e já foi embora. Bom, gente, peguei a grana que eu tinha e deixei os apartamentos, ó, top de linha. Eu vou visitar cada um para vocês verem que agora está assim, ó. Se os inquilinos reclamarem é porque eles são muito ingratos, viu? Porque eu investi. Inclusive, na parte de fora também está arrumadinho, ó. Coloquei uma coberturazinha aqui na piscina, né? Aí já tem gente até curtindo um som, acabou de sair. Aí temos churrasqueira, tem bar aqui, tudo bonitinho. A piscina. Coloquei uma mesinha para o povo comer, né? Também fazer seu piqueniquezinho. Cadeirinha para tomar sol. Então, está tudo arrumadinho aqui, assim, né? Mais organizado. Estava precisando, né? Estava bem bagunçado mesmo. Então, agora está tudo certinho. Bom, começamos o dia, né? E já temos notícias aqui. Vazamento de esgoto. A família Surtida relatou um cheiro terrível vindo da residência e parece que há esgoto vazando por todo lado. Visite a unidade para resolver o problema ou ligue para a equipe de serviços. Ok, eu já vou fazer a primeira parte aqui do meu trabalho, né? Que eu tenho que conversar com o influenciador de estilo. E já vou para lá resolver isso. Não vou pagar ninguém para resolver não, porque eu estou pobre novamente, né? Agora só quando eu fizer outro trabalho ou receber o aluguel. Então, vamos trabalhar um pouquinho. E já vou lá para resolver esse negócio de esgoto. Tem alguém batendo aqui na minha porta, mas moça, eu não estou em casa não, tá? Eu estou saindo já. Eu vou visitar... Ah, ela saiu. Mas finge que não saiu. Não estou em casa, moça. Tchau. Pronto, já cheguei aqui. Estou botando na porta. Vamos ver como é que está o estado desse apartamento com esse esgoto vazando, né? Bom, gente. Esse apartamento já estava, assim, muito bom antes, né? Então, esse foi o que eu menos mexi. Mas, enfim. Coloquei uns quadros aqui para eles, se eles quiserem tirar foto, né? Eles podem ter fotos aqui. Coloquei uma TV melhor. Também coloquei geladeira melhor. Troquei a geladeira de todos os apartamentos, porque a outra era bem simples, né? Então, coloquei uma geladeira melhor. Coloquei lava-louças e coloquei essa chaleira aqui, ó. Para eles terem mais comodidades, né? Aí, a TVzinha pequena eu passei aqui para o quarto... Para o quarto grande, né? Então, eles têm duas TVs em cada quarto. Ah, é aqui que está vazando. Bom, vamos vir consertar, né? Está fedido aqui. Olha essa poça de difetor. Vamos resolver o problema, porque a Mariana está inspirada. E ela vai conseguir resolver tudo. Pronto, já resolvi aqui o problema do esgoto. Agora, a limpeza é com você, tá, Dara? Fica à vontade aí para limpar tudo o que você quiser, que eu vou visitar os meus outros inquilinos agora que estão precisando do meu auxílio, né? Olha, eu cheguei aqui e eu queria comentar sobre a irresponsabilidade dos pais dessas crianças que largaram elas sozinhas aqui. Cadê os pais, gente? Está aqui, ó. Não, esse é o Javi. Meu Deus do céu. Que bando de inquilinos irresponsáveis. A criança chorando. Judiação. O que será que acontece com a criança? Ai, meu Deus. Não, não vou ficar lendo para ele, não. Bom, mas enfim, olha. Esse apartamento. Eu também coloquei uma TV. Ai, meu Deus. Ele está com fome. Ai, meu Deus. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Ai, não, gente. O que é isso? Muita irresponsabilidade dos pais dessas crianças. Deixa eu ver se eles estão lá embaixo. Não estão. Misericórdia, gente. Que dó de esses bebês. Ai, não consigo me concentrar. Enquanto eles não estiverem alimentar. Pera aí, gente. Eu vou dar um jeito aqui de alimentar. Bom, eu não consigo alimentar a coitada da criança. Mas eu subi as necessidades deles aqui. Só para ele ficar bem, tadinho. Porque assim, eu estava um pouco preocupada, né? Mas agora ele está com as necessidades tudo em alta. Mas enfim, ó. O apartamento. Também eu melhorei a TV. Coloquei decoração, né? Também tem geladeira melhor, lava-louças, cafeteira. Aí o outro quarto eu coloquei a outra TV. Terminei de decorar, né? Só para ficar tudo bonitinho. E eu não sei como que eu ainda não ganhei cinco estrelas. Porque o apartamento está excelente, viu? Está ótimo aqui esse apartamento. Mas, né? As cinco estrelas ainda não vieram. Tudo bem, né? Faz parte. Ai, gente. Como é que eu vou embora e vou largar essas crianças aqui, gente? O que que... A dona Lourdes está aparecendo... Ah, não. A dona Lourdes não é... Não é desse AP. Bom, estou convidando os pais, né? O Antônio e a Alice para vir para cá. Falaram, ó. Estou aqui na sua casa. E suas crias estão sozinhas. Como assim? Onde é que vocês estão? Vem para cá. Vocês estão trabalhando? Tem que contratar babá. Não pode deixar a criança sozinha. Tem um pouquinho mais de responsabilidade? Sabe? Porque se acontecer alguma coisa, a culpa é minha. Não, não aceito isso, não. Olha eles aqui, ó. Os irresponsáveis. Eles surgiram lá do fundo, do nada. Mas eles estão chegando. Quando eles entraram aqui, eu vou embora. Mas cadê eu? Ah, estou aqui. Mas eu queria dar uma bronca, viu? Eu queria dar uma bronca nesse povo. Que irresponsabilidade da parte de vocês. Agora vocês chegam querendo fingir que são os pais preocupados, né? É, estou bem de olho, viu? Estou de olho em vocês dois. Pronto, agora eu vou visitar a dona Lourdes. Porque a casinha dela ficou bonitinha também. Do nada, quando eu mudo de apartamento, eu apareci no meio da rua. Sendo que eu já estava lá, né? Quase pertinho da porta dela. Mas tudo bem. É um jogo, né? A gente segue o baile. Gente, fiquei com dó da dona Lourdes naquele estado de apartamento. Sabe? Eu sou muito boazinha, né? Não consigo deixar o povo sofrendo. Então, eu vim imobiliar o OP dela também. Está uma gracinha. Está bonitinho. Deixa eu só bater na porta aqui para aparecer a parede, né? As cores. Pronto, ó. Então, aqui também tem TV. Tem uma sala confortável. Temos a cozinha. É um apartamento menor, né? Obviamente. Mas está bem confortável, ó. Tudo que tem nas outras. Tem até uma sacada. Coloquei uma mesinha de jogos para elas se divertirem, né? E aí, aqui temos o banheiro, que continua a mesma coisa. Aí, tem o quartinho da dona Lourdes, que está confortável para ela, né? Só ela sozinha. Fiz até questão de colocar o copinho da dentadura dela aqui do lado da cama. E o quartinho da menina, que está, ó, chiquetoso, viu? Nem precisava de tudo isso, mas eu quis esbanjar. Então, está aqui o quartinho dela com TV e videogame, viu? A menina tem tudo que ela tem direito aqui. Bom, é isso, né? Agora elas não vão mais ter motivos para sofrer. E eu vou perguntar sobre as condições do aluguel. Vamos ver o que ela está achando, né? Da casinha nova. Porque agora está bem bonitinho. Se ela falar que está mal, eu vou... Não, eu vou despejar. Mas eu vou ficar com vontade de despejar. Ela falou que está ruim. Cara de pau, mulher. Como assim? Toma vergonha na tua cara? Acho que eu preciso fazer umas inspeções também, né, gente? Vou fazer umas inspeções aqui. Para ver se eles param de reclamar, né? Bom, e assim que aparecer o negócio para eu aumentar meu aluguel, eu vou aumentar, viu? Quero nem saber. Gente! O apartamento da Dara já está contando aqui como cinco estrelas, mas não contou. A minha aspiração aqui. Então, eu já tenho um apartamento de cinco estrelas. Que legal! Ai, que emoção! Tá, deixa eu continuar aqui minhas inspeções. E a outra aqui, gente, o apartamento é quatro estrelas. E ela está reclamando de quê? Menina, você é igual a tua avó, né? Venenosa, igualzinha. O puro suco do veneno você, viu? Estou de olho. Você está na minha mira, viu? Fica esperta. Coloquei até TV e videogame no seu quarto. E você vem me falar esse absurdo. Eu estou abismada. O absurdo que essa menina falou. Me falar que o apartamento está ruim. O nariz dela que está ruim. Olha, eu fiz um monte de inspeção aqui. E a Dona Lourdes chegou. Bom, a Dona Lourdes tem cara de ser mais sensata. Então, eu vou perguntar para ela o que ela está achando das condições do AP. Se bem que ela está com uma cara de bosta. Olha aqui. Nossa senhora. Ô, megera, viu? Pelo jeito, ela também falou que está ruim, né? É, gente, tá? Falou que está ruim. Ah, ela vai me pagar, viu? Eu vou dar um jeito de... Olha, essa mulher, gente. Essa mulher, eu não gosto dela. Deixa eu ir para a minha casa que eu ganho mais, que já está mó tarde. Gente, cheguei em casa e apareceu, ó. Que eu concluí minha aspiração. Estava com um ligeiro delay, né? Estava meio atrasado. Mas, concluí aqui a aspiração de proprietária, cinco estrelas. Então, meu próximo objetivo vai ser alcançar cinco estrelas em todos os apartamentos. Os outros já estão com quatro estrelas, né? Falta uma. E tem mais dois apartamentos para mobiliar e alugar, né? Então, a empreitada continua. Mas, antes, eu vou chamar a Dara para vir passar um tempo aqui, porque eu preciso tirar as fotos delas. Dela, né? E aí, eu boto a Mariana para dormir, porque amanhã eu estou querendo fazer um churrasquinho aqui para os meus inquilinos. Gente, aqui já tem a opção de eu tornar-se melhor amiga da Dara. Ai, vou virar, sabe? Ela vai ser minha melhor amiga. É, gosto, sim. A Mariana é uma pessoa mais solitária, né? Mas, é legal. Ela tem uma melhor amiga. Eu estou tentando pedir para ela posar aqui para tirar foto, mas não está aparecendo, gente. Então, eu acho que eu vou tirar foto dela sem ser no negócio, né? Vou tirar foto normal aqui. Vamos ver se assim eu consigo. Olha, não estou conseguindo tirar foto da Dara, não sei porquê. Olha, uma coisa que me incomoda nessa expansão é... Quando a gente joga lá nos apartamentos de São Maixuno, se eu quero convidar o meu vizinho para passar um tempo, eu só venho na porta, bato, a pessoa sai de dentro do apartamento e a gente começa a conversar. No caso, agora, eu acabei de chamar a Dara para passar um tempo comigo. E aí, só avisou que a Dara vai chegar logo. Ela não sai de dentro do apartamento dela. Ela aparece em outro canto da cidade, sendo que eu acabei de ver ela entrar no apartamento dela. Então, assim, isso me incomoda um pouco. Porque tira um pouco do realismo do jogo, né? Assim, o que custa fazer uma animação com o Sim saindo de dentro da casa dele, né? Não custava nada. Mas, tudo bem, né? Olha aqui, ela tá vindo lá dos cafundé do Judas, sendo que ela tinha acabado, gente. A gente tinha acabado de ver ela entrar no apartamento dela e ela tá vindo lá da esquina, sabe? Isso me incomoda, de verdade. Não é a primeira vez que eu vejo acontecer isso, sabe? Eu bato na porta do Sim e ele não sai de dentro da casa dele. Pronto, gente. Já tirei a foto da Dara, né? Agora, se ela quiser ir embora, pode ir, porque já tá meio tarde, né, Dara? Vai pra casa, vai mulher. Você já me ajudou hoje, viu? Aí eu vou só me cuidar um pouquinho. E amanhã eu converso com a influenciadora pra gente concluir o trabalho, né? E ganhar uma graninha. Beleza, amanheceu já. Já tomei café. Já liguei pra influenciadora. Tô só esperando ela chegar pra gente, né, entregar o trabalho pra ela. Recebemos nossa graninha. E vamos fazer um churrasquinho. Infelizmente, começou o inverno, né? E a temperatura tá um clima mais fresco. Mas, pelo que eu tô vendo aqui em Tomarangue, é um clima mais tropical, né? Então, não é um lugar... Assim, eu acredito, né, gente? Ainda não cheguei nessa fase de jogar aqui. Mas eu acredito que Tomarangue não neve. Porque, assim, é um lugar tropical, né? Tem praia, tem um clima mais tropical mesmo. Então, eu acho que deve ser igual sulane. E não deve nevar. No máximo, vai ficar esse clima mais fresquinho, né? Uma coisa mais fria. Mas nada absurdamente frio. Inclusive, tô até vendo que tem gente aqui, ó, que tava na piscina. Então, não deve tá tão frio assim. Nossa, tem coisa estragada aqui, olha. Tão desperdiçando comida. Aí, gente, eu vi o milho e eu acabei de... Assim, eu já tinha pensado nisso antes. Mas eu queria muito que desse pra plantar milho no The Sims. Eu lembro que no The Sims 3 tinha milho. E no 4 não tem. Engraçado que o 4 tem uma variedade muito grande de coisas pra gente plantar. Mas milho não é uma dessas coisas. E eu queria, sabe? Sinto falta. Ai, gente, mais uma vez estamos tendo problema com o fantasma. Só que dessa vez é lá no AP dos Monteiro, né? Que é dos bebezinhos. Não vou lá agora, não. Só vou depois que eu terminar meu trabalho. Porque, assim, o trabalho é mais importante. Tem fantasma lá? Ah, o povo se vira também, né? Tudo eu? Todo dia é um acontecimento? Nossa senhora! Eu não dou conta, não. Esse povo não sabe resolver nada sozinho. Ah, outra! Entrando na minha casa, fazendo comida do nada. Eita, que abusada! Onde é que você vai com isso, mulher? Gente, ela vai estar levando a minha comida na lavanderia. Ah, não. É muito abuso. Eu te convidei aqui pra apresentar meu trabalho. Você invade minha geladeira, Dolly. E traz as comidas tudo pra cá. Ô, Dolly. Não decepciona, não. Tô tirando minha fotinha aqui com a Dolly. De tanta foto... Sempre que tiver que convidar influenciador, eu vou chamar a Dolly. Porque a gente já tá, assim, amigas íntimas, né? Então, com ela é sempre mais fácil de fazer as coisas. Pronto, gente. Trabalho concluído aqui. Já fiz todas as ações. Só me pagar agora, hein, Dolly? Sério? Você só vai querer me pagar quando terminar o horário aqui? Ah, vou esperar terminar o horário, né? Enquanto isso, a gente pode fazer... Ó, tem até sentimento adquirido aqui, viu? Ah, próximo problema dessas peles. Enquanto isso, a gente pode fazer uma festinha. Vou planejar um evento social aqui. A galera já tá de biquíni, hein? Já tá lá na piscina. Dessa vez, se eles derem o bolo em mim, eu vou ficar chateada. Ai, tem que esperar terminar. Que saco. Ai, vou terminar antes. Pronto, ó. 13.822 simônios que eu ganhei. Não vou gastar agora não, tá, gente? Eu vou dar uma esperada, assim, pra eu gastar quando tiver um bom dinheiro. Porque aí eu consigo fazer um AP, né? Gente, por que que tem duas portas aqui? Olha a impressão minha, deixa eu ver. Tá estranho essa porta... Tinha duas portas. Ai, pelo menos eu ganhei 50 simônios. Nossa, tinha duas portas que eu não tinha visto. Ó, rolando paquera aqui. Vocês não vêm não, viu? Vocês já têm dois filhos pra criar que vocês não cuidam direito. Vocês estão mais uma vez aqui fora e as crianças lá. E tá querendo vir paquerar. Não vem paquerar nada, não. Daqui a pouco vocês paqueram. Aí vocês vão namorar. Daqui a pouco a mulher aparece grávida. E aí é mais criança que vocês não vão cuidar. Não inventem. Bom, tô começando a festa da piscina. E convidei também pra vir. Convidei o Wayne e convidei a Laura com os sete filhões. Porque eu estou me sentindo muito generosa. Tô pensando, sabe, em fazer as pazes. Ah, tudo bem, Laura. Se eu não quis ficar, eu entendo, tá bom? Então, foi escolha sua. Acho que a gente pode tentar ser amiga. Não tem problema nenhum nisso. Né? Faz parte da vida. Você quis ir embora. Te dei tudo do bom e do melhor, né? Mas tudo bem. Você quis ir embora, tudo bem. Gente, eu não consegui jogar o milho fora. A única coisa que eu consegui fazer foi continuar. Então, eu tô assando, mas o milho tá fedido aqui. Eu acho que vai dar ruim essa comida. Mas olha, dona Tamires veio curtir a piscina. É Tamires, né? É Tamires. E vamos ver os outros convidados. Ai, vocês não vão se mexer, não? Vocês aí. Vocês estão com problema? Vamos reiniciar. A outra aqui, presa dentro de casa. Vai, mulher. Se arruma aí. Vamos lá, curte a piscina. Ó, os sete filhões estão chegando. Ravi também veio. Ravi veio me prestigiar dessa vez. Muito obrigada, Ravi. Muito importante a sua presença. Ah, não deu ruim, não, viu? O milho tava podre lá na churrasqueira. Tava, mas deu certo. É isso que importa. Bom, eu preciso me socializar enquanto nado. Então, eu vou nadar. Agora que eu vi que a piscina parece meio pequena, né? Pra tanta gente. Ah, mas tá bom. Tá bom. Esse tamanho tá ótimo. É só pra ter mesmo. Socializar enquanto nada. Então, vamos socializar aqui com o Ravi, né? Já que ele tá nadando. Vamos bater um papo aqui com ele. Gente, tá pedindo aqui pra eu me socializar na banheira de hidromassagem. Infelizmente, eu ainda não tenho cacife pra ter uma hidromassagem, né? Mas só a piscina vai ter que contar alguma coisa. Ai, gente, mas pelo menos hoje o povo veio na minha festa. Veio de pijama? Veio de pijama? Mas veio, né? Isso é o que importa. Tô muito feliz que não me deram o bolo de novo. A outra com frio aqui. Nossa, gente, não tá tão frio assim também não, viu? Exagerada. A Laura aqui, gente. Ela tá simpática hoje, viu? Hoje ela está animada. Deve ter achado num apartamento, né? Provavelmente não é melhor do que o meu. Mas pelo menos ela achou alguma coisa. Ai, olha, a Mariana tá socializando. Mariana tava precisando dessa social, né, gente? A bichinha tava tão solitária, coitada. Tava precisando. Olha esse aqui. Ai, eu ia falar que eu não convidei ele, mas é o Wayne. Eu convidei sim. Ai, Wayne, eu me apeguei a você, tá? Vou agradecer ele por vir. Porque assim, gente, o Wayne acabou virando meu amigo. Né? Não é mais meu inquilino, não é? Mas eu peguei um certo apego no Wayne. Gosto dele. Ô, gente, não vai embora, não. Onde é que vocês vão? Ai, estão tudo dentro da minha casa. Meu Deus do céu. Gente, a festa é lá fora, tá? Na piscina. Não é aqui. Ó quem tá batendo papo com a Mariana. O Wayne. Ai, gente, será que rola um casalzinho aqui? Mariana, né? Não é boba, não. Será que o Wayne seria um bom namorado pra Mariana? Gente, eles são muito amigos. Ó, tem metade da barrinha de amizade. Vamos ver. Cozinhando junto, próximo por lembranças felizes. Eles têm uma compatibilidade incrível. Eles são amigos e a Mariana acha ele atraente. Quem sabe, né? Ó, Dona Lourdes tá fazendo uns churras. É isso aí, Dona Lourdes. Ajuda a nós. Ai, gente, que fofo. O Wayne não sai de perto da Mariana. Ele tá muito sociável hoje. Por que que os meus ex inquilinos só deixam pra ser simpáticos quando eles saem da minha casa? Sabe? Quando ele morava aqui, ele não era simpático assim. E agora ele tá simpático. Não entendo. Olha, mas se a gente for ver, o Wayne é um bom partido. Olha que homem bonitão, gente. Todo musculoso. Todo fortão. Todo tatuado. Acho ele interessante. Mariana talvez também ache. Ah, não sei, né? Quem sabe? Tô me sentindo um pouco solitária, né? Eu mereço, né? Uma companhia. Uma coisa a mais assim. Quem sabe, né? Pronto, Wayne. Tá pronto sua caipirinha pra eu pegar. Bebe aí à vontade, viu? Já vou, viu? Só vou pegar uma bebidinha pra mim. Já sento aí com vocês pra gente bater papo. O Dara, tira o olho do Wayne, hein? Eu tô interessada nele primeiro. Não vem, não. Ah, já tá escurecendo. O dia passou muito rápido. Ah, fica tristeza. Nossa, a Dara, enquanto a Dara enrolou pra tomar a bebida dela, o Wayne bebeu a caipirinha que nem viu passar. Ai, falta só um tiquinho pra eu concluir aqui meu negócio. Mas eu não tenho... Ah, não. Vou ter que comprar um negócio de relaxar na piscina só pra eu ganhar ouro na minha festa. Porque, né, eu sou exigente, sou perfeccionista. E só esse tiquinho de coisa pra completar a minha festa, não. Não aceito. Vou ter que comprar o divã aqui só pra dar uma relaxada. Pronto, Mariana, vai lá relaxar, vai. Já vamos terminar essa festa porque tá frio. Ai, pronto, consegui meu ouro. Todo mundo veio. Dessa vez deu certo. Foi muito legal. Mas agora eu vou conversar com o Wayne, né? Que eu... Assim... Ai, Wayne, quanto tempo, né? Você tá mais forte, né, Wayne? Você andou malhando o Wayne? Você trocou a dieta? O que que tá acontecendo? Ai, já acabou a minha festa. Não, foi muito rápido. Ai, que triste. Bom, pelo menos foi, né? Assim, Mariana conseguiu concluir alguma coisa. Finalmente, coitada. Oh, a bichinha tava sofrida aqui, viu? Nada que ela fazia dava certo. Vai, Mariana, vai tomar um banho. Você vai cozinhar, senão que tem comida aqui, ó. Tem churrasco que a dona Lourdes fez pra gente. Come lá um churrasquinho. Ai, gente, depois eu já bem quero convidar o Wayne pra vir aqui. Talvez sim, né? Ai, comentem aí se rola algo a mais entre Mariana e Wayne. Porque agora eu estou pensativa sobre esse assunto. Tchau, Laura. Espero que você curta o seu novo AP. Com certeza não é bom igual o meu, mas você fez sua escolha, né? Agora que eu melhorei o prédio, tenho certeza que você deve estar sentindo falta de morar aqui, né? Mas você não vai voltar não, viu? Tchau. Bom, tô vendo aqui os trabalhos. E o que paga mais é o de 8.800. Então, obviamente que é esse que eu vou pegar. Queria poder pegar dois trabalhos ao mesmo tempo. Porque, ó, tem um aqui que paga 6.000. Mas tudo bem. Gente, eu vou fazer essas tarefas em off. Porque, né, é muito chato a gente ficar fazendo isso na gameplay e acaba ficando cansativo. E aí, quando eu receber, a gente vai começar a mobiliar o próximo AP. Eu vou fazer isso em vídeo, né, pra gente fazer junto, né? E aí, no próximo vídeo, então, a gente vai fazer mais um apartamento. E vai escolher mais uma família pra vir morar aqui. Vai ser uma das famílias que vocês mandaram, né? Eu ainda não escolhi. Vou deixar pra escolher no próximo vídeo. Aí a gente já vê a família e faz o apartamento de acordo com a família, né? Melhor do que fazer o apartamento e depois escolher a família. Aí, senão, tem que mudar tudo, né? Então, eu vejo a família primeiro e aí eu mobilio o apartamento. Olha, gente, a Mariana tá com vontade de sair do emprego. Você tá louca? Você não é rica não, fia. Se sair do emprego, você vai viver de quê? De vento? Não, senhora. Você viu como seus inquilinos são exigentes? Se você sair do emprego, você vai perder todos os seus inquilinos. Nem vento essa baboseira sua. Nossa, mas o povo foi embora, largou tudo sujo, né? Ah, não vou limpar, não. Eles que venham limpar mais tarde. Bom, tá meio cedo ainda. Eu vou bater papo com o influenciador. Aí, eu já tiro as fotos ainda hoje. A dona Lourdes tá ali. Eu chamo ela pra vir tirar foto comigo. Já faço tudo isso. E no próximo vídeo, a gente já volta com o dinheiro. Provavelmente, eu vou receber uns 13, pouquinho, igual eu recebi nesse último trabalho, beleza? Bom, pessoal, por hoje é isso. Se você gostou, deixa o seu like. Comenta aqui embaixo o que você tá achando da série. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!